O vídeo mostra quando o homem entra na propriedade de madrugada Depois de reconhecer o terreno, ele vai embora No dia seguinte, o cavalo de Gabriel foi encontrado abatido nesse lote baldio Só sobraram os vídeos do animal que ele guarda no celular Vem cá papai, vem Nossa, meu moleque tá lindo Fantasma, como era chamado, foi furtado e morto de forma cruel Segundo Gabriel, com as patas cortadas, ainda vivo Na hora que chegaram pra levar ele, ele deve ter pensado que era eu, né? Aí ele foi, que é onde eu chamava, vinha, era acostumado Ana Lúcia é a mãe de Gabriel e está revoltada com a crueldade Ela diz que os furtos de cavalos acontecem em chácaras e lotes do Parque Santa Rita Alphaville, Residencial, Buena Vista e até em cidades vizinhas, como Abadia de Goiás O que um cavalo desse faz de mal? Me fala Que eu nunca vi cavalo fazer mal pra alguém O cavalo faltava conversar com meu filho Dezenas de carcaças de animais foram encontradas nessa área de pastagem do Parque Santa Rita Além do crime de furto, maus tratos, poluição ambiental A suspeita é que a carne de cavalo possa estar sendo vendida em açougues da região Sem os ossos, pra parecer que é bovina Não é a primeira vez que eu vejo essa imagem aqui, próximo da minha casa Então, de dois meses pra cá, três vezes por semana eu encontro a carcaça de cavalo aqui Então, são vários, né? Então, de agora pra frente tem que... Um dorme em casa, o outro tem que dormir na baia vigiando os cavalos Pra não acontecer o risco de comer o próprio cavalo, né? Os donos dos animais dizem que os sumiços começaram há mais ou menos dois meses Eles acreditam que os criminosos estão passando pela região Identificando onde os cavalos ficam Logo em seguida voltam, sempre nos finais de semana Cortam a cerca, furtam os cavalos e logo em seguida fazem o abate Esse mês foram dez Pode descer essa baixada aqui do Buena Vista, tem dois mortos lá Nessa baixada do Paguapó tem mais dois São Marcos tem mais um Aqui agora, de ontem pra hoje, depositaram duas carcaças aqui O que eles fazem? Cortam os pés, arrancam a cabeça, tiram a carne, desossam e levam para o churrasqueiro Da noitada aí e os açougues aqui da região A convite da nossa reportagem, o delegado do Meio Ambiente foi ao local de descarte das carcaças Vamos aí ouvir testemunhas, ouvir vítimas, proprietários desses animais Para saber, houve furto, isso é um crime contra o patrimônio Como que foram abatidos esses animais? Teve crueldade? Tudo indica Isso é maus tratos É um crime ambiental Está havendo aqui poluição de solo, de ar, por exemplo E até quero verificar se tem algum manancial, curso hídrico aqui por perto Essa poluição E o que eu vejo muito grave É as pessoas estão consumindo, e tudo indica Uma carne pensando que é de bovino e no caso é equino Isso é um crime contra o consumidor e contra a vida, a saúde pública De acordo com o delegado, a pena para quem estiver envolvido nesses crimes É de cerca de 10 anos de prisão Em dezembro de 2020, um cemitério de cavalos foi descoberto na Serra das Areias em Aparecida de Goiânia As carcaças de cavalos encontradas lá eram praticamente iguais às da denúncia de agora E a carne era vendida em açougue, como se fosse bovina Os donos de cavalos da região do Parque Santa Rita temem pela vida dos bichos E querem que os envolvidos paguem pelos crimes Eu queria sim que a autoridade nos ajudasse E outra coisa, eu não tenho condição de dar um cavalo para o meu filho, como esse fantasma E eu queria se uma pessoa tivesse, porque lá tem dois, mas ele não quer os dois Ele queria esse Meu filho, ele não volta mais Então assim, eu queria pedir encarecidamente uma pessoa Que se tivesse um cavalo do porte desse, que meu filho parecesse com esse fantasma tão querido Que faltava conversar, se pudesse doar para ele, eu queria Que se tivesse um cavalo do porte desse, que está indo pra ele Que talvez seja o seguinte� Que se tivesse um cavalo do porte caçoso que eu fornecia com esse cavalo do porte de brutoке